Até o momento existem 19 modelos diferentes de facas no CSGO E possivelmente a gente pode ter uma 20ª faca adicionada no CSGO nesse ano de 2003 Seria bem legal uma novidade Mas antes da gente prosseguir pro vídeo eu quero saber de você Quais são as suas 3 facas favoritas do CSGO? Deixa aí nos comentários E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial E também 35% de bônus na hora de comprar skins E bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver uma pesquisa Com diversos colecionadores de skins de CSGO Perguntando pra eles qual que é a melhor e qual que é a pior faca do CSGO E eu acho bem legal a gente analisar isso Porque dá pra ganhar dinheiro pensando basicamente Que as facas mais desejadas, que a comunidade coloca mais acima São as que acabam valorizando um pouco mais Simplesmente por ter mais desejo ali na hora do cara comprar Ele não pensa muito, né? Ele vai mais na emoção Então vamos que vamos galera Eu queria ter feito essa pesquisa eu mesmo Mas ele pensou antes, né? Um youtuber aí que faz diversas skins de CSGO Ele cria várias skins E a pior é a Navadia, mano Em 19ª posição A Navadia é a pior faca do CSGO A GUT logo depois? Nossa, a galera não gosta mesmo da GUT, mano Depois eu vou dar uma analisada Nas skins que eu acho que não estão certas Mas daí eu vejo dentro do CS E a gente discute no final do vídeo Shadow Daggers, a terceira pior faca do CS? Eu acho que até faz sentido Eu prefiro a Shadow Daggers do que a GUT A Falca, ela tem uma animaçãozinha bacana, pô Mas tá entre as quatro piores facas do CS De acordo com a comunidade A quinta pior é a Bowie, não Tem faca pior que a Bowie Aqui eu acho que eu discordo Eu gosto um pouco mais da Bowie Do que algumas Tipo a Paracordia Survival Que acabou de aparecer Pra mim a Survival tá antes da Bowie Mas tá do lado uma da outra Então tá tudo bem E a próxima provavelmente vai ser a Paracordia A galera não gostou Eu não vi esse vídeo antes, velho Eu tô reagindo aqui Mas a galera não gostou dessas facas Agora talvez seja a Ursos, mano Eu pessoalmente colocaria a Ursos aqui Antes da Huntsman Talvez porque eu tenho um carinho pela Huntsman Foi minha primeira faca do CSGO Eu acho essa faca irada Principalmente assim, Safira, Ruby Ô louco, a Felipe é massa pra caramba Mas a gente tá chegando já Nas mais tops São as facas mais antigas do CSGO Que vão estar mais no topo da lista Temos ela iniciando o nosso top 10 Classic Knife em décimo lugar Entre as melhores facas do CSGO Em top 9 a Ursos Uma faca que eu não gosto Mas muita gente gosta Então eu vou ter que aceitar A lâmina da faca é interessante assim e tal Não é uma faca tipo assim feia, né Em oitavo lugar a Nômade A galera gostou muito da Nômade Que é uma das facas mais recentes Lançadas no CS, né Talvez ela podia estar até Mais um pouco à frente nessa lista Eu colocaria a Nômade na frente da Estileto Deixaria a Estileto no oitavo lugar E traria a Nômade aqui pro sétimo Em sexto lugar, Skeleton Essa faca realmente é muito top Mas ela não dá pra bater de frente com o M9 Carambit, Butterfly Que são as top 3, provavelmente Aqui a gente tem a Talon no top 5 Então agora são as 4 favoritas, velho Vai ser Bayonetta agora Com certeza Bayonetta Bayonetta, a faca top 4 do CSGO Particularmente pra mim Essa animação aqui da Bayonetta Jogando a faca pra cima É uma das melhores animações pra Alpers Porque tipo, se você tá numa situação de pescar um player E você mata ele e puxa a facinha assim Ela é muito massa Essa animação De você dar um tiro e puxar essa Bayonetta Cara, pra mim É uma das mais sensacionais do CSGO E eu sinto saudades de ter Bayonetta Safira e Rubi, mano Um kitzinho que eu gostei, hein E se nós temos a Bayonetta no top 4 Eu vou adivinhar que o top 3 é M9 Bayonetta Uma faca um pouco mais cara Que não tem uma animação tão insana Igual a Bayonetta Mas é uma faca que tem mais presença É uma faca que ela preenche bastante a tela Se eu tivesse que escolher apenas uma Doppler Provavelmente seria uma M9 Safira Pensando que é uma faca grande E preenche bastante a tela Mas eu gosto um pouco mais Da Karambit e da Butterfly Eu acho que a comunidade concorda comigo Por isso que a M9 ficou aqui no top 3 E ela também não tem uma animação tão insana Nenhum aspect muito legal É bem simples, padrão Parece uma faca devagar Pesada, né? E no top 3 nós tivemos Bayonetta M9 Sobraram Karambit e Butterfly E particularmente eu sinto que a Butterfly É a faca mais querida da comunidade E é isso mesmo, galera Top 2 Karambit No meu coração é top 1 Mas a comunidade sempre considerou a Karambit Inferior à Butterfly Que nós temos aqui no top 1 E agora eu vou discutir um pouquinho A respeito disso Por que a Butterfly é a faca mais desejada do CSGO Voltando um pouquinho aqui Na Bayonetta Essa daqui sempre foi a top 4, sim Às vezes a Talon podia estar um pouquinho mais desejada Que a Bayonetta Mas ó, a top 2 sempre foi uma briga Entre M9 e Karambit Se a gente pega aí os preços de facas Principalmente as Dopplers Todas as M9 Dopplers São um pouquinho mais caras Do que as Karambit Dopplers E todas as Butterfly São um pouquinho mais caras Que as M9 Dopplers Então isso é meio que o mercado de skins Falando a preferência dele, né? Por muito tempo Essa daqui foi a faca mais desejada do CSGO E eu diria que sempre foi uma briga eterna Entre Karambit e M9 no segundo lugar Mas Quando a gente fala de faca mais cara Na verdade as mais caras são as Blue Gems Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl Nenhuma chega a custar mais do que 100 mil reais Enquanto que Karambit e Blue Jam, por exemplo A gente tem algumas que passam de 500 mil reais Enquanto essa daqui é a M9 Blue Jam mais top que existe Uma 601 Minimal Wear Mas por outro lado a Karambit 387 é tipo assim Muito mais popular Muito mais bonita 100% azul Então eu acho que é por isso que a comunidade prefere a Karambit Do que a M9 Já falando de Butterfly Blue Jam Essa daqui é a melhor que existe Olha, ela é bem bonita Não vou negar que eu achei ela mais bonita do que a M9 Mas ela não consegue nunca Uma combinação de 100% de azul Nos mil patterns existentes aí pra faca Se a gente for ficar falando de Blue Jam Mano, eu vou ficar uma hora aqui gravando esse vídeo Mas eu queria só fazer uma menção honrosa A Skeleton Eu acho que a galera gostou muito dela Porque quando ela foi lançada também Teve essa versão aqui, ó Casey Harden de Pattern 403, mano Que é um azul absurdamente irado Eu acho que a Nomad também é uma faca que merece Uma posição alta, mano Principalmente por causa da Blue Jam dela Sei lá, velho, as facas do Blue Jam do CSGO são muito loucas Mas e aí? O que você achou dessa lista? Da pior para a melhor faca? Você concorda com todas as posições? Você discorda? Deixa aí nos comentários E me fala as suas três facas preferidas do CSGO Deixa um like no vídeo pra dar uma força E a gente se vê na próxima Tamo junto Falou! Falou!